mas deixa o daqui o bachão agora bachão você não pode filmar aqui alguém pode parar aqui bachão para a lua para a lua para para a lua para a lua cuidado 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 ele acha que está machucando olha a cara dele tadinha ele fica assustado está machucando vem, fica de pé